O Tarzan pulou da mangueira, quando ele pulou pra falar com a Jane, a tanga caiu. Ele ficou pelado. Ai, meu Deus. Quem foi esse? Tarzan era meu primo, Paulo, e eu era a Jane. E o que você fez? Era, tava todo mundo lá, todo mundo riu. E ele fazia assim... Mas é muito médico, é médico mesmo.